A BELADO CARVALHO Ele é muito educado Eu queria que o senhor desse um jeito de tirar as multas Que botaram no meu carro Não, minha senhora Eu não sou o abelado do Detran, não Eu sou o abelado do Firmino Ah, então o senhor que passa o tempo todo Amanhece o dia bebendo com meu marido, ah Era a esposa do Newton Sá Que timor Essas e outras histórias Do livro O Piau e Laio A história do Piau e Engraçado A venda na data online Vá lá e compre O Piau e Laio A história do Piau e Engraçado Aplausos 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 Aplausos